Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso Chique e nesse vídeo estou trazendo um biquíni de amarrar tamanho M feito com fio Anne e agulha 1,75. Eu já postei o tamanho P e em breve eu vou fazer também o tamanho G. Vamos ver como faz essa peça? Seus lindos, essa peça eu vou começar com 22 correntinhas, volto 4, a partir da quinta eu faço um ponto alto para cada correntinha dessa. Para quem estiver fazendo com outro fio, aqui eu tenho um pouco mais de 6 centímetros. Chego no final da carreira fazendo um ponto alto em cada correntinha, viro a peça, inicio a segunda carreira com 3 correntinhas, pulo o último ponto, o que eu acabei de fazer, e a partir do segundo ponto alto eu faço um ponto alto por ponto de base. Chegando no final da carreira eu faço um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça e vou fazer mais 6 carreiras exatamente desse jeito, iniciando com as 3 correntinhas, pulando o primeiro ponto de base, que é o último da carreira anterior, e fazendo em pontos altos, sendo o último ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Fiz o meu total de 8 carreiras, agora eu vou começar o aumento, essa vai ser a parte da frente, então eu vou fazer o seguinte, 3 correntinhas, naquele meu primeiro ponto alto que eu estava pulando até aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então aqui eu tenho 2 aumentos, né, aí eu sigo a carreira fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base. Chegando no final da minha primeira carreira de aumento, eu faço os meus 3 últimos pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, 3 correntinhas, nessa segunda carreira de aumento eu vou fazer 1 ponto só de aumento, então eu faço apenas 1 ponto nesse primeiro ponto alto de base, e sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base. final da carreira, 2 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior. Nessa terceira carreira de aumento eu vou fazer novamente 1 aumento só, então da mesma forma como na carreira anterior, são 3 correntinhas, 1 ponto alto no primeiro ponto de base, e sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base. final dessa terceira carreira de aumento, se eu fiz 2 pontos altos no início, eu faço 2 pontos altos no final da carreira. Essa quarta carreira de aumento eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a primeira. carreira, então para a gente não se perder nisso aqui, o que a gente pode fazer? marcar a primeira carreira de aumento, e aí o que eu vou fazer da mesma forma como foi ela, 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto de base, e para não me perder, eu vou marcar essa carreira também. Aí eu sei que nessas duas carreiras eu tenho 2 pontos de aumento, porque quando nós fazemos 3 pontos assim são 2 de aumento, né? Aí sigo fazendo 1 para cada ponto de base. Termino a quarta carreira de aumento da mesma forma como eu iniciei, com 3 pontos altos da carreira anterior. Depois de 4 carreiras de aumento, onde eu fiz a primeira e a quarta com 2 aumentos no início da carreira e 2 aumentos no final da carreira, eu vou passar a fazer as carreiras como essas do meio, com apenas 1 ponto de aumento, até chegar a 21 centímetros. Então, eu inicio as carreiras com 3 correntinhas, e faço 1 ponto alto em todos esses pontinhos que eu tenho de base, terminando a carreira com 2 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior, com 16 carreiras fazendo 1 aumento no início e 1 aumento no final, ou seja, 3 correntinhas e 1 ponto alto no primeiro ponto. Sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base e finalizo a carreira com 2 pontos altos na correntinha, eu cheguei a 20 centímetros e meio e acho que está bom esse tamanho para frente da minha peça. Então, o que eu vou fazer? Pego aqui no início, no meio da perna, vou emendar o fio do outro lado de onde está o fio inicial do trabalho, e vou fazer 5 carreiras ponto sobre ponto, ou seja, emendei o fio, fiz as 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto e vou fazer 1 ponto alto para cada ponto desse que eu tenho de base, trabalhando o ponto cobrindo o meu fiapinho inicial e o meu final. Depois da interrupção pelo gatinho, vou chegando no final da carreira, fiz 1 ponto alto para cada ponto de base, coloquei o meu fiapo inicial dentro do ponto, já tenho a minha primeira carreira desse lado, vou fazer mais 4. Então, eu faço 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, faço 1 ponto alto para cada ponto de base, o último sendo na correntinha inicial da carreira anterior. Fiz as 5 carreiras ponto sobre ponto, agora eu vou repetir o que eu fiz do outro lado. Então, eu começo com 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto de base, sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto no meio da carreira, termino a carreira com 3 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça, agora eu vou fazer 2 carreiras, iniciando com 3 correntinhas e fazendo 1 ponto alto, ou seja, 1 ponto de aumento, sigo fazendo 1 ponto para cada ponto de base e termino a carreira também com 1 ponto de aumento. depois de fazer a primeira carreira de aumento com 2 aumentos no início e 2 no final, a segunda e a terceira com 1 aumento só no início e no final, e a quarta carreira da mesma forma que a primeira, ou seja, com 2 pontos altos de aumento no início e 2 pontos altos de aumento no final, agora eu vou fazer várias carreiras novamente com apenas 1 ponto de aumento no início e 1 ponto de aumento no final. Então, é o esquema das 3 correntinhas e 1 ponto alto, a carreira inteira com 1 ponto alto apenas e o final com 2 pontos altos na correntinha inicial. Depois de fazer 18 carreiras com 1 aumento no início e 1 no final, eu cheguei no total dobrando assim, né? Eu cheguei no tamanho de 20 centímetros e acho que já está bom para arrematar. Então, eu vou arrematar, fazer uma carreirinha de acabamento da mesma forma como eu fiz no biquíni tamanho P, que já está postado, se quiser dar uma olhada lá, eu vou colocar o link aqui no card. Então, vamos lá, eu faço 1 correntinha e 2 pontos baixos por lateral de carreira. Se você quiser colocar lastex ou elástico, é só colocar aqui por dentro desse ponto, da mesma forma como faz em acabamento assim, que a gente coloca o fio, coloca o fio aqui nessa direção e crocheta por cima. Eu termino essa primeira lateral fazendo 3 pontos baixos na última carreirinha, só na última. E faço esse pontinho a mais para fazer essa virada aqui, onde eu vou fazer 1 ponto baixo entre cada ponto alto. Chegando no final dessa parte de cima, eu faço 3 pontos baixos nessa primeira carreirinha, colocando esse fiapo aqui para dentro do ponto, como eu falei para vocês sobre o lastex e o elástico. Então, olha lá, esse pedacinho aqui já está suficiente para prender o fiapo. Eu sigo fazendo 2 pontos baixos para o lateral de carreira. Chego no final dessa lateral, não esquecendo dos 3 pontos baixos na última carreirinha, e faço 1 ponto baixo entre cada ponto alto desse topo aqui, que é o da frente e é o meu último. Aqui eu encerro a minha volta de acabamento. Eu termino a volta com mais 1 ponto na lateral de carreira que eu iniciei e fecho com 1 ponto baixíssimo. Agora fica faltando apenas as 4 correntinhas para amarrar. Eu puxo um pedaço grande do fio e faço uma correntinha dupla. Quando termino a correntinha, eu fiz mais ou menos uns 40 centímetros e vou fazer isso em todos os outros 3 cantos. Pego no topo, aqui bem na quininha, separo o pedaço de fio e vou fazer correntinhas do mesmo tamanho. Seus lindos, terminei a peça. Lembrando que esse biquíni é tamanho M, eu já postei o tamanho P e em breve vou postar também o tamanho G. Ele tem 20,5 cm de altura, a frente com 21 cm no topo, as costas com 22,5 cm. Eu fiz os fiapinhos com um pouquinho mais de 40 cm. Essa peça foi feita com fio Anne e agulha 1,75 cm. Então é isso, seus lindos. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.